Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde, de segunda a sexta, nós estamos aqui para tirar as dúvidas que nós todos temos sobre os nossos direitos. Hoje, então, nós vamos ter um programa especial só sobre as dúvidas dos direitos que nós temos. Você participa desse programa da seguinte maneira. Eu vou colocar aí os endereços para que vocês participem. Em primeiro lugar, vocês podem usar o nosso e-mail, que está aí na tela. Em segundo lugar, podem usar também o nosso WhatsApp, que também está aí na tela, para que vocês façam os questionamentos de vocês a respeito daquilo que vocês têm alguma dúvida sobre os direitos que a gente tem. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você tem um pouquinho mais de trabalho, você vai no YouTube, liga, clica ali no... Aliás, no site da TVE e vai lá no TVE ao vivo. E daí vocês vão ter o programa ao vivo, onde vocês estiverem. Quero agradecer também à equipe técnica da TVE que faz com que esse programa se mantenha no ar via internet. Obrigado ao pessoal da TVE, pessoal da técnica da TVE, que nos ajuda a manter esse programa no ar. Bem, hoje nós vamos falar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de trazer aqui para participar conosco uma pessoa que foi, na verdade, um dos criadores desse programa. Foi uma das pessoas que realmente criaram o consumidor em pauta. Uns quatro, cinco, mais ou menos. Eles estavam lá no meio e vieram aqui e me chamaram lá em cima para que eu apresentasse o programa se eu tinha vontade de apresentar. O programa, eu disse que sim, nós gravamos, fizemos um piloto e o piloto foi tão bom que eu fui para o ar. Estou me referindo ao doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Como tem passado o senhor? Boa noite, Machado Filho. Boa noite à equipe da TVE. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela referência. A gente, na vida, a gente tem que pensar e agir sempre de forma coletiva. O que é bom para o coletivo é bom para nós. Então, é importante a gente ter essa veia de ser solidário, ajudar o mais próximo, ajudar a sociedade para que esse mundo se torne muito melhor, mais respeitoso e mais digno entre as pessoas. Isso que a gente busca sempre. Doutor Santini, só para lhe dizer, no último dia 2 de dezembro, nós realizamos o nosso encontro de final de ano aqui. e teve uma brincadeira de amigo secreto lá e meu amigo secreto foi um amigo secreto especial que me deu essa gravata e esse lenço que eu estou usando aqui. Doutor Santini, muito obrigado. Realmente, eu saí de casa hoje e a minha mulher perguntou onde que eu ia tão elegante assim. Ah, esse é o privilégio, não é, Machado? A gente ter esposas que cuidam da gente também. A gente cuida delas. E essa elegância que tu está hoje é mérito da Ana e da Gabi, etc. Mas as mulheres são muito importantes na vida da sociedade como um todo, mas principalmente na vida dos homens. Eu sempre tenho dito que o homem sempre aprende mais com as mulheres do que o próprio homem. É verdade. Então, mérito às mulheres que garantem essa segurança e essa tranquilidade e esse bom estilo dos homens que o representam. Está bom, doutor Santini. Nós temos aqui uma série de perguntas. Eu não posso voltar com os nossos telespectadores, porque senão eles vão se queixar lá no Procon e ele vai ficar ruim para nós. Então, nós vamos falar hoje sobre os direitos que você precisa conhecer. E o primeiro que eu tenho aqui, o doutor Santini, chama-se compra fracionada. O que é compra fracionada, doutor Santini? É, primeiro, eu esclarecer ao nosso público-alvo que a gente extraiu, é um programa diferente, iniciando o ano, no sentido de dar um embasamento ao consumidor, principalmente nos seus direitos, também nos seus deveres. E nós destacamos alguns itens importantes, por exemplo, compra fracionada. A compra fracionada, muitas vezes, em estabelecimento, hoje existe muito atacadões, eles são obrigados, são obrigados pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no inciso primeiro, vender produtos fracionados, não pode vender o pacote todo, ou, digamos, um arroba, etc., etc., ou 12 unidades. Eles são obrigados. Quando isso acontece, o consumidor imediatamente procura o gerente, não o atendente, o gerente, e diz que é um direito, ele não tem obrigação de levar o fardo todo, ou a dúzia, ou meia dúzia, etc., ele quer levar uma unidade, duas unidades, e assim por diante. Então, esse é um direito garantido. Então, é bom ele saber, e ele, harmonicamente, educadamente, procura o gerente e resolve o problema. Se não resolver, bom, aí tem que denunciar nos órgãos de defesa do consumidor, principalmente no PROCON. aí nós temos, é, aí nós temos uma outra situação, vamos, eu vou destacar, é que vem, é recorrente no nosso programa, perdeu a nota fiscal, e você tem que comprovar, junto ao estabelecimento, onde adquiriu o produto, que a origem desse produto é naquele estabelecimento. Bom, o consumidor tem todo o direito de ir lá também, falar com quem decide, e solicitar uma segunda via da nota fiscal, que está guardada no setor contábil da empresa. E eles são obrigados a fornecer uma cópia dessa nota fiscal, ou para buscar assistência técnica, ou para reclamar, ou para buscar troca do produto, e assim por diante. Doutor Santino? Oi, pode falar. Pode falar, sem problema nenhum, doutor Santino. O senhor segue, segue explicando o que o senhor está explicando. Tá, um outro item que é muito comum e recorrente, venda casada, principalmente empréstimo junto ao banco. O banco, para liberar o empréstimo, além de analisar o perfil do cliente, ele propõe sempre a venda de seguro, o título de capitalização. Não pode, isso é venda casada, é crime na relação de consumo, e o cliente, tendo prova disso aí, na proposta inicial, ele deve denunciar isso imediatamente ao Banco Central e também ao PROCON. É crime isso aí, e a delegacia do consumidor. Então, não pode, porque a pessoa é fragilizada na sua saúde financeira, ele vai buscar o empréstimo, consignado ou não, e o gerente, normalmente, o gerente de conta, o gerente geral, oferece seguro, olha, eu só libero o financiamento com seguro ou título de capitalização, não aceita e denuncia, e troca de fornecedor, é claro. Doutor Santinho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Claro. Nós temos aqui produtos com preços diferentes, normalmente, a gente vai no supermercado, normalmente, não digo, mas, invariavelmente, a gente vai no supermercado, pega lá um saco de arroz, chega no caixa, é outro preço, o que acontece numa hora dessas, doutor Santinho? É, isso é muito comum em vários estabelecimentos, talvez até uma falha, não intencional, operacional, isso é normal, tem o produto com dois preços, tem um produto lá com preço de 10, outro com 9, o que o consumidor deve fazer? Registra isso aí, quer dizer, ele guarda essa informação com ele, chega no caixa, registrou 10, não aceita, vale sempre o menor preço daquele produto, tem dois preços, é o menor que prevalece, então, agora, não existe a possibilidade, quando tem essa diferenciação de preço, dizer, ah, eu não posso levar o meu produto de graça, de graça? Não, tu vai pagar o menor preço, então, produtos com preços diferentes, vale o menor, o menor que está na gôndola, que tem que ser praticado no caixa, é isso aí, agora, é muito comum, fora, quando não tem dois preços diferenciados, é muito comum produtos em oferta, principalmente em submercado, que tem lá, ele está em oferta, tem um preço menor que o dia anterior, o mês anterior, vai valer o preço que está da oferta, porque, porque que lá no caixa aparece um preço maior, porque eles não mudaram o sistema no computador, então, ele tem que ficar muito atento, porque em produtos de oferta, normalmente, tem um preço ali na gôndola ou no balcão, e chega na hora de registrar, fica de olho no caixa, ou confere o tique antes de pagar. Doutor Santino, tem alguns estabelecimentos que costumam ou vender produtos com validade vencida, ou, por exemplo, quando falta um dia para vencer a validade, eles põem promoção, isso aí também é crime? Claro que é crime, aliás, vender produto com data vencida, e, aliás, isso é uma cultura que o consumidor, poucos consumidores conferem a data de validade dos produtos, principalmente produtos de oferta, e tem alguns estabelecimentos que fazem uma maquiagem, troca a etiqueta da validade do produto para uma outra, e isso tem que denunciar na vigilância sanitária, na delegacia do consumidor, porque isso pode ser até fatal, consumir um produto que está com a sua data de validade superada, então tem que ser denunciado, e o consumidor tem que ter o hábito de analisar, não só nos produtos de oferta, todos os produtos, qual é a data de validade daquele produto, até para não fazer um estoque grande, e depois ter o produto vencido na sua prateleira em casa. Doutor Satine, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor, estou conversando com o doutor Santini, que está falando sobre os direitos que nós todos precisamos conhecer. Doutor Santini, vamos passar agora para o seguinte, eu vou lembrando aqui e vou passando para o senhor. Existem supermercados, existem lojas, todo mundo hoje em dia tem um cartão. Então, o que acontece quando o cartão é bloqueado por falha de operação ou tentativa de fraude? Bom, imediatamente o titular de cartão, quando ocorrer, se é na presença dele, ele tentou passar o cartão, nessa operação o cartão foi bloqueado, e esse bloqueio é feito pela administradora do cartão, muitas vezes não é estabelecimento comercial, então ele imediatamente tem que entrar em contato com a administradora do cartão, pedir um novo cartão, de crédito e não deve pagar pelo custo da emissão desse novo cartão de crédito, isso é importante, porque a responsabilidade da falha de operação ou uma tentativa de fraude por terceiros que, digamos assim, clonaram o cartão não é responsabilidade do consumidor e sim da administradora, então ele tem que ter muito cuidado nesse sentido e nega-se a pagar. Se a administradora insistir, paga e depois denuncia a administradora nos órgãos de defesa do consumidor, PROCÃO, Ministério da Justiça, Ministério Público, porque tem uma abrangência nacional. Doutor Santini, uma outra coisa que acontece seguidamente, às vezes a gente tem caso, está na rua ou coisa parecida e cai a energia. Apaga a luz, fica sem luz, daqui a pouco a luz volta. Isso aí, às vezes, causa uma... Essa queda de energia pode causar até um defeito num produto eletrônico que está ligado. E o que se faz, doutor Santini? Bom, qualquer falha, a queda, as concessionárias que são autorizadas pelo governo estadual ou governo federal para a exploração de um serviço público, que é o caso da energia elétrica, elas têm por trás uma agência reguladora. Então, quando isso ocorre e causa problemas, danos elétricos, eletrônicos, imediatamente ele tem que entrar em contato com a concessionária, fazer um protocolo, registrar, etc. Guarda esse protocolo e a responsabilidade de conserto, substituição, ressarcimento, do prejuízo é da concessionária. Espera os prazos estabelecidos nas regras ditadas pelas concessionárias e pela ANEL, no caso, porque ele tem que aguardar esse prazo. Agora, se é um produto essencial e ele não pode esperar, ele fez o protocolo, pega três orçamentos e compra o produto essencial, porque se é uma geladeira, ele não pode ficar sem a geladeira, um fogão. aliás, o fogão também pode queimar, porque tem os acendedores elétricos. Então, nesse caso, ele faz três orçamentos e depois aguarda a solução. Se não tiver uma solução pró-consumidor, a favor do consumidor no campo administrativo, ele ajuiza uma ação contra a concessionária, inclusive, incluindo dano moral. mas normalmente a concessionária, a queda é uma responsabilidade da concessionária e não é do consumidor. Então, ele vai verificar quais os motivos e vai aguardar a chamada do consumidor para buscar um ressarcimento devido, em função dessa queda da energia. Doutor Santino, gostaria que o senhor falasse agora sobre custeio de medicamentos. Isso é importante. Nos planos de saúde que a gente contrata, e aí a gente tem que ter muito cuidado em analisar previamente o contrato dos planos de saúde, se a gente não domina muito essa linguagem, pede para um amigo, um familiar, etc., para ver se não tem alguma cláusula abusiva. Então, o paciente que usa um plano de saúde e ele é hospitalizado, etc., alguns planos de saúde tentam cobrar por fora a medicação que foi usada nesse período de hospitalização. Não pode. Isso aí o plano de saúde inclui não só hospitalização, acomodações, assistência médica ou psicológica, etc., dentro do estabelecimento de saúde, mas também toda a medicação necessária para aquele tratamento. mesmo que seja diferente, digamos assim, aquele recomendado na bula. Então, o plano de saúde inclui também o custeio total dos medicamentos. Doutor Santini, a gente vai ao cinema, eu faz muito tempo que eu não vou ao cinema, mas a gente vai ao cinema e vê. Estão fazendo uns pacotes de pipoca mais ou menos desse tamanho, assim mais ou menos, não é, doutor Santini? Aquele monte de pipoca que o pessoal chega a andar abraçado ali. Eu lhe pergunto, doutor Santini, esse negócio de pipoca, de comida no cinema, esse negócio como é que fica, doutor Santini? É possível, não é possível? O que o senhor diz? Normalmente, quem explora esse tipo de serviço, apresentação de cinemas e apresentação de filmes, etc., permite a entrada do consumidor, do cliente com comida, comida, essencialmente, quase que pipoca, amendoim, essas coisas todas. Porque tem uma cultura que assistiu um filme com a pipoca, tem um sabor diferente, não só a pipoca como o filme. Então, é o seguinte, mas eles praticam em alguns lugares, hoje já é menor essa incidência, de querer vender ali na entrada do cinema. O cara diz, não, eu não vou, o cara chega com o pacote, o senhor não pode entrar com esse pacote aqui, só comprando aqui. Não, isso é crime na relação de consumo, porque caracteriza a venda casada. Então, o consumidor pode comprar o produto que é permitido entrar em qualquer estabelecimento ou levar de casa, não tem problema nenhum e tem que entrar. Se não entrar, bom, chama o responsável ou chama alguém da polícia, etc., e depois faz uma denúncia fundamentada no PROCON e na delegacia do consumidor, porque caracteriza a venda casada. Doutor Santini, agora eu me lembrei, isso aqui é um fato que acontece muito, lamentavelmente. Mala extraviada ou cancelamento de voos, o que a pessoa prejudicada deve fazer? Bom, esse é um recorrente, nós temos aqui no Estado uma entidade chamada ANDEP, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, isso é importante, só cuida desse assunto, dá muito conflito, malas extraviadas ou perda de bagagem. Bom, o consumidor imediatamente, nesse caso, ele tem que ir no balcão da companhia fazer o protocolo da perda dessa bagagem ou extravio da bagagem. No caso da bagagem em voos nacionais, ele tem que esperar sete dias, em voos internacionais ele tem que esperar 21 dias. Mas digamos que o cara, o consumidor vá para um lugar agora extremamente frio, perdeu toda a roupa, digamos, de inverno lá na Europa. Bom, ele tem que comprar. Então, ele tem que fazer o protocolo, guardar o protocolo, o ticket da passagem, o ticket da bagagem, etc. E as compras que ele fizer, guarda a nota fiscal. E se não aparecer em sete dias em voos internacionais ou 21 em voos internacionais, bom, aí ele pode entrar com uma ação administrativa no PROCON, ANAC, etc., ou, no caso do Brasil, ou uma ação judicial pedindo dano material e dano moral, porque aí criou um constrangimento, criou uma situação delicada. Voos atrasados, voos atrasados, as companhias são obrigadas uma hora fornecer meios de comunicação para o passageiro. se comunicar à internet, telefone, etc. Digamos que hoje todo mundo tem telefone, mas digamos que não tem. Duas horas, tem que oferecer isso tudo no aeroporto. Duas horas, tem que oferecer lanche, alimentação lá no aeroporto. Passou de quatro horas, acomodação. E aí também a companhia tem que buscar acomodação, com traslado, etc., tudo por conta da companhia. Quando isso não ocorre, registra o painel de atraso dos voos, etc., guarda o ticket e assim por diante. E eles também têm a responsabilidade de acomodar o passageiro em próximos voos da própria companhia ou companhia de terceiros. Isso é obrigação das companhias fornecedoras da passagem aérea. Então, isso ela tem que fazer. Não fazendo isso, cabe aí, e a Andep faz muito bem, é entrar com uma ação no poder judiciário. Pode ser juizado especial ou justiça comum. Normalmente, todas as ações são vitoriosas ao consumidor, porque há um descumprimento dessa oferta que garante não só a segurança, mas o cumprimento de horário. Deixa eu puxar um pouquinho da brasa para o nosso assado. demora e a gente não usa muito, mas de vez em quando é necessário. Então, eu vou lhe fazer duas perguntas numa só. Viagem gratuita aos idosos. E a segunda é, passageiro é consumidor? Sim, vamos começar pela segunda. Claro, passageiro é considerado como consumidor, na venda de produtos, na venda de serviços. O passageiro é considerado consumidor. Ponto. Por que que o idoso tem, no Estatuto Idoso, a partir de 60 anos, os idosos têm direito a ter duas passagens, ter reserva de dois assentos, ou seja, duas passagens em qualquer linha de ônibus intermunicipal, tem que ser reservado para o idoso sem custo nenhum a ele. Só que o idoso tem que ir até a rodoviária e solicitar essa passagem sem custo nenhum, garantida pelo Estatuto do Idoso previamente, com antecipação. E aí ele pode viajar. Então, isso é um direito legal que as companhias de transporte de passageiros são obrigadas a colocar à disposição. colocou à disposição, os dois foram ocupados, ele naquele horário não tem mais, ele tem que procurar outro horário. Nas passagens urbanas, dentro do município, tem uma política municipal, que aqui, no caso de Porto Alegre, está mudando, que além de ter a idade para ter a concessão de transporte sem custo, ele tem que comprovar, e eu acho muito justo, tem uma lei nova aí, ele tem que comprovar que ele está até, que a renda familiar dele está até a dois ou três salários mínimos. A lei específica lá, qual é o total que ele pode usufruir desse benefício. Quem ganha mais, como é o teu caso, o meu caso, etc., eu acho justo, apesar de ter a idade, pagar a passagem. Doutor Santini, eu tinha aqui mais uma série de perguntas para lhe fazer, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu só quero lhe desejar um... lhe dizer que fiquei muito feliz em que o senhor estivesse aqui comigo mais uma vez, e lembrar que as nossas portas estão sempre abertas, Santini. Doutor Santini chega aqui, a telefona, vem e chega e entra e já entrou, está pronto. E muito obrigado pela gravata e pelo lenço. Você sabe o que merece, você sabe que a Recife é verdadeira, o carinho especial que nós temos a eu, a Creus, os filhos, por ti, a família, e por esse trabalho que a gente desenvolve e fica entusiasmado em ajudar as pessoas. Isso é importantíssimo. Isso não faz bem somente as pessoas que usufruem desse serviço, mas, principalmente, quem vai ao programa, todos os nossos colegas, que hoje é um time, eu diria que seria o time da TVE, deu para a gente confirmar isso na nossa festa de confraternização, que foi dia 2 de dezembro. Muito obrigado, doutor Santini, lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às 6 horas da tarde para apresentar Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau,